Dentro do meu coração, salve o querido Quando eu morrer, quando eu morrer Lembarei comigo, dentro do meu coração Salve o querido Joga no chão, no chão! Salve o querido, venha solução e no amor Salve o querido, a sua beleza Conseguir o querido Mas salve o querido, o seu bando É uma tradição Salve o querido, ora no meu coração Salve o querido, o seu bando É uma tradição Salve o querido, ora no meu coração Salve o querido, o seu bando O seu amado Onde eu nasci E fui criado Onde eu morrer Levarei comigo, dentro do meu coração Salve o querido, o seu bando 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 É uma tradição Salveiro mora no meu coração Salveiro do céu É uma tradição Salveiro mora no meu coração Eu sou eu Vem daí, vem daí Vamos sim, é nóis, sim Saibam todos vocês O amor que eu tinha por ano Acabou criamente Foi cínicamente Ela me ganou E ela não com maldade Sem ter verdade Deixe a grande adoração Isso não passa de gratidão Se amanhã Reclama da sorte Pedir a Deus a morte Ou coisa assim Não sei o que vocês virão Saibam todos vocês Saibam todos vocês O amor que eu tinha por ano Acabou criamente E se vira mente Ela me ganou Deixe a nossa volta Sem ter verdade O amor que eu tinha por ano E por causa De gratidão Se amanhã Se amanhã Reclama da sorte Pedir a Deus a morte Ou coisa assim E se amanhã O amor que eu tinha por ano E se amanhã E se amanhã E se amanhã Se amanhã E se amanhã Reclamar a sorte, beber a tria da morte Ou coisa assim, não sei o que vocês vão falar de mim Irão chamar-me de covante, até de cruel Mas tenho a consciência que dizem Ninguém me deu papel, me julgaria até o afeto Na minha espalha do mundo, não sei por que razão Ela me enredou, deixando-me fechou essa amargura A melhor loucura, melhorando ao criador Para livrar e deixar me enxergar e me enxergar E me renalzou a traição desse amor Para livrar e deixar me enxergar e me enxergar Vem daí quem me enxergar e deixar me enxergar Vou engraxar, vou engraxar Mulher de ler e motorista O último membro da lista Daquela reclamação A melhor loucura, melhorando ao criador Que eu sou, eu sou, eu sou, Marinho E me enxergar e me enxergar A melhor loucura, melhorando ao criador É o mais bonito que eu sou, eu sou o marido da roda, 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 o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda qualquer ser sofreror. Eu fui feliz que esta vida precisasse, e atrás da empregagem, provei o seu amor, vai amanhã, mas uma coisa pode ser, ela vai ser a padrô, se a madrô vem falecer, vai amanhã, mas uma coisa pode ser, ela vai ser a padrô, se a madrô vem falecer. Música 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 Música